TudoGames, o jogo que você procura está aqui Fala aí galera, mais um jogo aí Mais uma corrida aí com a galera da live E aí gente E aí rapaz, galerinha E aí galerinha do YouTube E aí galera Aí eu nasci bugado de novo Ah, nossa senhora Galerinha do YouTube Galerinha do YouTube Ah maluco É o YouTube, é todo o YouTube Ah maluco Tô passando o primeiro agora velho Tô que nem o Badauia cara Vou falar de mim Ah, nem mole Nem mole Ah velho Como isso cara Ah, esqueci Tô esquecendo de pular Como isso mano, como tá Não é possível Não é possível Olha lá Não tá pulando Pula a merda Caralho Vai, vai, vai Passei Agora não tem bombinha pra deixar mais Descubra Vale Ai, costosa Ai batimia Já tô escrito Descubra Descubra E aí Ele vai ganhar, ele tá mandando uma cumba pra todo mundo Ah lá Quem vai ganhar? Tá em segundos ali Ah mandou uma cumba pro outro ganhar Vejosa Ya Vai ver o caio Ah que agora eu tô conseguindo passar Também Segunda Pula 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 Passou pelo menos Pula E aqui é o profissional Mano Tem que fazer o que aqui agora? Vai por dentro do estacionamento Brom Ainda vai tomar em C fica vendo Volta volta Boa 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 Voa Boa 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 Posso Ah mas consegui passar pelo menos Você é severe Não foi o último pelo menos Toma Zie Oi Não foi o último pelo menos python C Valeu galera se gostaram desse vídeo Se inscreva no canal Digá-Ass Val relat Valeu